Boa noite, aqui estamos nós, 18h41, terá 30 segundos aqui para ver se aparece alguém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa minha prima, fique até o fim e parabéns, abrazado para Lu e Mauro, que hoje é que eu vi, me perdoe, tá certo? Dê um abraço no meu primo e irmão por mim, tá certo? Muito bem. Acabei de entrar, deixa eu esperar 30 segundos, e fez-se que o Instagram saia avisando para as pessoas. Fiquem em casa, tá certo? Você, mas especialmente, xerri, tá certo? Pelo histórico mesmo, ele tem que ficar em casa, tá certo? Bem quietinho, não sai para canto nenhum, tem que ficar quietinho. Deixa eu ver mais aqui. Alba Lúcia, muito bem. Deixa eu dar um ok aqui. Vamos ver se hoje... Vamos ver. Glauci. Minha gente, como sempre, tá certo? Eu relembro que a conexão tem caído, rapaz, Glauci. A play pra Glauci, Ricardo e a prola inteira. E se cair, paciência. Eu retorno, se você estiver tudo bem. Ontem eu fiz minha live há umas... Acho que foi às 10h30 da noite, tá certo? Nós tivemos aí um probleminha, tivemos que sair para... levar a gata do veterinário que apareceu com assistita, ela tá velhinha. E como ela está sofrendo aqui, nós levamos para o veterinário. Que bom viagem. Muito bem. Glauci, eu tenho marcado você, tá certo? Quando eu passo para o YouTube, qualquer coisa é só você desmarcar. Bem, eu vou começar aqui falando agora, tá certo? Hoje eu vou ler um pouco sobre Davi. Mas, como está aqui no 1 Samuel, capítulo 24, a partir do verso 1, não precisa você abrir Bíblia. Apenas ouça. Tá certo? Tô sabendo, viu, revê? Fique tranquila. Tá certo? Tem um sobrinho nosso que é médico. Veja bem, um sobrinho nosso que é médico. E foi internado hoje com o Covid-19. Então, nós vamos continuar orando por todo mundo. Tá certo? Mas, no final, revê, fica aí que a gente vai orar. Tenha paciência aqui para ouvir aqui. Então, você vai entender como é importante essa palavra hoje. Delta. Lá de Goiânia, Goiás. Primeiro Samuel, Delta. Capítulo 24, a partir do verso 1. Depois eu vou pular para o salto. Tá certo? Presta atenção nessa história. Diz o texto. Tendo Saul, o rei Saul, voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito o seguinte. Eis que Davi está no deserto de Injeti. Porque Saul estava perseguindo Davi. Queria matar Davi. Tá certo? E os soldados dele disseram, Davi está aí no deserto de Injeti. Então, diz o texto. Tomou, então, Saul, três mil homens. Veja bem. Três mil homens escolhidos dentro de todo Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens. Certo? Nas faldas das penhas das cabras monteses. Olha lá o negócio, como é bonito. Ou seja, Janeide, boa noite, Janeide. Então, Davi foi perseguir, pegou três mil homens e disse, vamos atrás de Davi. Ele queria porque queria matar Davi. E diz o texto aqui, chegou a um escurragem de ovelha no caminho, onde havia uma caverna. Essa caverna era onde estava justamente escondido Davi, mas Saul não sabia. Veja como a Bíblia é enfática. Diz o texto que Saul entrou naquela caverna para aliviar o ventre. Ou seja, Saul estava com dor de barriga e entrou naquela caverna para aliviar o ventre. Está aqui na Bíblia, viu? Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais profundo da caverna. Davi estava lá dentro, está certo? Então, os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo. Faz, aliás, o que bem perecer. Ou seja, os homens que estavam com Davi, quando viram Saul, disseram, olha, Davi, o Deus de Israel está entregando nas suas mãos o teu inimigo. Por que teu inimigo? Porque era o rei Saul que estava aqui seguindo ele. Certo? Então, os soldados de Davi disseram, olha, Saul está aqui dentro. Está certo? Está aqui. Ou seja, eles entenderam. Deus te entregou o teu inimigo na mão. Só que Saul era rei, e você vai entender. Então, levantou-se Davi furtivamente e cortou a orla do manto de Saul. O que é que ele quis dizer com isso aqui? Davi foi devagarinho e pegou o manto, a roupa de Saul, e cortou uma pontinha. Certo? E diz aqui o seguinte, e disse aos homens, ele pegou um pouco, esse pedacinho de pano do manto de Saul, presta atenção, analogia. Está certo? Então, ele pegou e disse aos seus homens, o Senhor me guarde, de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Ou seja, mesmo Saul perseguindo a Davi, Davi entendia que Saul era o rei de Israel, e ele e Davi não podiam tocar no escolhido do Senhor. Veja que interessante. E aí, Davi disse para os seus homens, olha, o Senhor me guarde, que eu faça tal coisa, ou seja, que eu mate ou toque do meu Senhor. Isso é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele, Saul, é ungido do Senhor. Ele é escolhido do Senhor. O Senhor ungiu Saul, rei de Israel. Está certo? Embora que ele me persega. Está certo? Ele é o rei de Israel. Eu não posso tocar nele. Com essas palavras, diz o texto, Davi conteve, então, a animação dos homens, e os soldados de Davi queriam atacar o rei. Então, com essas palavras, conteve os homens, e não lhe permitiu que se levantasse contra Saul. Mas Saul não tinha visto eles lá dentro ainda. Então, diz o texto que, retirando Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Então, quando Saul saiu da caverna e começou a caminhar, diz o texto que Davi se levantou, e saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo, ó rei, meu Senhor. Veja que interessante. O cara que queria matar ele, Davi se reporta a ele, dizendo, ó rei, meu Senhor, você mesmo querendo me perseguir, você é o ungido de Deus, você é o meu Senhor. E aí diz o seguinte, que olhando Saul para trás, inclinou-se a Davi, inclinou-se Davi, e lhe fez referência com o rosto em terra. Veja, minha gente, a conotação, a ideia de que é uma autoridade, naquela época e naquela região. Quando Davi chama Saul, e Saul olha para trás, e vê Davi, Davi se inclina com o rosto em terra. É ali, prestando reverência a Saul como rei. E aí não vou entrar no detalhe, só que a Bíblia diz o seguinte, que quando Davi estava fugindo do rei, lá dentro daquela caverna, Davi escreve o salvo, o salvo de número 142. Gente, eu volto a lembrar você que está aqui na live, salvo não é doutrina, salvo é uma expressão de gratidão do autor, ou de ira do autor. Está certo? Mas está ali escrito, ele escreve tanto para dizer, ó Senhor, Tu és o meu Deus, como ele escreve para dizer, eu quero que todos os meus inimigos sejam estraçalhados. Está no salvo. Isso não é doutrinário. É uma expressão do autor. E aí o que acontece? O que Davi escreve lá dentro da caverna, eu acho que vai servir para você, que esteja aqui de repente passando por um sufoco. digamos aqui, a Riveni, minha prima que está aqui, está certo? Ela colocou uma oração para Martiniano Neto, que é um sobrinho meu que está com Covid-19, ele é médico, foi internado hoje no hospital da Unimed. Então, esse Martiniano, vamos dizer assim, ele estava em uma espécie de caverna, ele estava socado no lugar, está certo? De tensão. Por quê? No caso aqui, o rei Saul estava perseguindo Davi, Davi estava escondido na caverna. E o que acontece? Enquanto ele estava oculto na caverna, do lado de fora da caverna, existia a morte, que era o rei Saul querendo matar ele. Certo? Então, Davi, naquele momento de angústia, de uma caverna, com risco de morte, o que é que Davi faz? Davi agora vai escrever uma oração, certo? Que é o Salmo 142, que de repente serve para você, que está aqui nessa live hoje. De repente é o momento que você possa estar passando, está certo? E as palavras de Davi, no Salmo 142, vai cair que nem carapuça na tua vida. Então, presta atenção. Davi começa a escrever, ao Senhor, ergo a minha voz e clamo. Ou seja, ele erguei a voz e clamar, clamar é mais do que orar. Clamar é como, o que difere é o seguinte, quando você fala, Senhor, me ajuda. Isso é oração. Mas quando você grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, você está clamando. E Davi disse, olha, eu estou erguendo a minha voz, e gritando para Deus, me ajuda, que existe alguém que quer me matar. Então, vamos esquecer, Saúl. de repente, você diga, Senhor, me ajuda, me protege, porque existe o Covid-19, que tem cercado a minha família, tem cercado a minha casa, tem me cercado, tem atacado o Senhor, se não ainda fisicamente, tem atacado na mente, com medo, com terror. Eu tenho medo de sair, tenho medo de que alguém fale comigo, e eu pego esse vírus para cima de mim. Ou seja, eu estou na caverna. Aí ele diz, ao Senhor, eu ergo a minha voz e clamo. De repente, agora, é o momento de você, certo? Clamar a sua... Ela é a Alexandre Romero, meu irmão, Deus lhe abençoe. Então, quem sabe agora, nesse momento de dificuldade, é o momento que você tem que erguer a sua voz ao céu, dizer, Senhor, me ajude, nesse momento de pandemia, não se concebe a crítica ou não, mas uma coisa, a pandemia está aí, está matando. E aqui, na live, ninguém quer perder um parente, e ninguém daqui da live quer morrer, ir para a cidade dos pés juntos. E, de repente, a oração que Davi faz, quando ele estava dentro da caverna, ele diz, ao Senhor, ergo a minha voz e clamo. Está certo? Com a minha voz, suplico, ao Senhor. Ou seja, Davi conhecia o Deus, certo? De Israel. Tanto que, no Salmo 23, Davi diz, eu sou repetitivo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tudo, Deus de Israel, é o único que está comigo. Então, agora, Davi, ergue as mãos, ergue a voz, e suplica ao Senhor. E aí, ele diz mais no verso 2, derramo perante ele, a minha queixa. Olha, se você está temeroso, se você está temerosa, se você está enlustiada, enlustiada, se você está em depressão, se você está com medo do amanhã, olha, a Bíblia diz, derrame-se diante de Deus, derrama sobre ele a tua súplica, seja claro, Senhor, estou com medo, porque é um mal invisível. E aí, Davi continua no verso 3, ele diz, quando dentro de mim, me esmorece o Espírito, ele está dizendo, Deus, eu estou com medo, eu estou depressivo, eu estou com ansiedade. Davi disse isso, e por que você não pode dizer? Se eu estou com medo do momento atual, é de repente o desemprego, os negócios caíram, a dificuldade financeira bate a porta, de repente a falta de víveres, a falta de mantimento, Pai, em nome do Senhor, olha aqui, uma pessoa aqui, não vou dar o nome, mas está aqui no Instagram, dizendo que estou com minha filha do isolamento, há 10 dias com o vírus, uma pessoa, viu, Alexandre, lá na Betânia, então ela está aqui, dizendo, estou com minha filha, agora imagina a Sila, que eu conheço, uma senhora, está certo? O sufoco, a angústia que ela está com a filha, no isolamento, de repente, Sila, hoje é sua oração, quando Davi diz, quando dentro de mim, se esmorece o Espírito, ele está dizendo, Senhor, tu conheces o meu caminho, então cada um aqui, pode clamar ao Senhor, e dizer, Senhor, tu conhece quem sou eu, tu conhece, você não está dizendo, você, Senhor, eu sou o cara, eu sou mulher, não, Senhor, eu sou fraco, eu estou temeroso, é a minha filha, é o meu parente, está aqui, é o meu sobrinho, são essas vidas que estão aqui, de repente, é hora de você dizer, Deus, me ajuda, aqui no interior, eu sou humano, até Jesus chorou, até Jesus na cruz, disse, pai, pai, por que me abandonaste, foi um sentimento que Jesus teve na cruz, e por que você não pode clamar? Davi disse, você conhece, Senhor, as minhas veredas, você conhece as minhas veredas, você conhece os meus caminhos, e aí ele diz, você conhece, no caminho que eu ando, me ocultam armadilhas, Davi está dizendo, olha, eu caminho neste mundo, mas é um mundo cheio de armadilhas, Senhor, e essa armadilha, muitas vezes, você encontra bem pertinho de você, é no seu trabalho, especialmente aqui, digamos, a Glaucia, que é uma pessoa que vive, no setor social, de prefeitura, e às vezes, as pessoas querendo o lugar dela, querendo que ela se fere, querendo o mal para ela, outros não, quer dizer, é uma guerra eterna, certo? Eu vejo aqui, meu irmão Alexandre, que ele tem uma pequena empresa de imóveis, e muitas vezes, alguém torce, pelas costas dele, para que ele não se dê bem, mas ele serve um Deus altíssimo, que tenha andado com ele, com a esposa dele, em nome de Jesus, certo? E aí, Davi diz ainda, olha a minha direita e vê, ele diz, Deus, olha para a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça no lugar de refúgio, ou seja, eu estou escondido, eu estou com medo, eu estou irreconhecível, porque eu estou na caverna, você lembra que o Elias se socorreu dentro de uma caverna? E sabe, quero dizer para você, se você está na caverna, do medo, da depressão, do temor, o que o Senhor disse para Elias? Ele disse para você essa noite, sai dessa caverna, porque fora dessa caverna, eu falarei contigo, diz o Senhor. E aí ele continua, pois não há quem me reconheça, no lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse, ele diz, Senhor, eu estou só, não tem ninguém comigo, eu vejo aqui, a minha irmã aqui que está dizendo, a minha filha está no isolamento, gente do céu, gente do céu, você acredita que há países, certo? Onde que os médicos, a turma está judiando os médicos, quando os médicos chegam para casa, eles sabem que o médico estava no hospital, trabalhando, eles não querem que o médico chegue ali naquele prédio, expulsam os médicos, vejam onde chegamos, e aí Davi continua no Salmo, a ti clamo o Senhor e digo, tu és o meu refúgio, tu és o meu quinhão na terra dos viventes, tu és o que eu confio, tu és a minha poção, tu és o meu quinhão na terra dos viventes, aqui eu só tenho o Senhor, Davi está dizendo, eu não tenho muitas vezes, o pai, a mãe, o amigo, o pastor, a pastora, eu não tenho a situação de isolamento, eu não tenho ninguém, ele diz Senhor, no mundo dos viventes, eu só tenho a ti, então eu quero dizer para você, que está aqui essa noite, muitas vezes nós chegamos na situação, que nós só temos Deus, nós não temos ninguém, certo? E aí ele continua no verso 6, atendo o meu clamor, pois me vejo muito fraco, olha a humildade da Davi, Deus é um momento de fraqueza, não está fácil para mim, eu estou com temor, do que está acontecendo na minha vida, eu estou dentro da minha caverna, e você pode até fazer um comparativo, Deus, eu estou socado dentro do meu quarto, eu não consigo sair, Valbi, meu amigo de São Paulo, está certo? Eu não consigo sair, eu estou dentro da minha caverna, ele diz, olha lá, pois me vejo muito fraco, livra-me dos meus perseguidores, agora veja que interessante, os perseguidores dele, que era Saúl e o exército de 3 mil homens, quando chega lá, Davi tinha oportunidade, ele ia matar Saúl dentro da caverna, e ele simplesmente dispensa Saúl, e continua a vida de Saúl, em respeito à autoridade que ele era, é muito interessante, e aí, no final, ele diz, tira a minha alma do cárcere, ou seja, há situações na nossa vida, que nós nos vemos presos, nós estamos encarcerados, não é nessa questão do cárcere, da quarentena, certo? É uma situação na vida do homem e da mulher, e nós vamos introspectando, introspectando, um momento de tristeza e depressão, onde você não vê solução para a vida, e você vinda encarcerado, mas eu quero dizer para você, o que disse o profeta Isaías, em Isaías 53, quando diz que Deus veio quebrar as correntes dos encarcerados, então, se você está encarcerado, se você se sente encarcerado, está certo? Jesus está aqui para quebrar essa corrente, e lhe derramar confiança na sua vida, e neste momento, nós nos valemos do que o profeta Jeremias disse, lá no livro Lamentações, eu quero trazer à memória, aquilo que me traz esperança, então, nesse domingo, é o primeiro domingo, é o primeiro dia de semana, amanhã ou segunda-feira, de repente, você está sem expectativa, mas a Bíblia diz, olha, coloca o que tem esperança na tua cabeça, não olha o que tem tristeza, não olha para a quantidade que, por exemplo, eu estou usando 200, 300, 400, tem bocado de caixão no cemitério, não olha, porque se você olhar para isso, você não consegue ir adiante, você não consegue viver, de repente, você abre os olhos, e diz, Senhor, obrigado, Senhor, olha, consola as famílias que perderam seus entes, mas, Senhor, obrigado, porque eu não fui ainda, é isso que Deus está dizendo, e Ele te tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome, Davi, olha, o buraco que estava Davi, está certo, o buraco que estava Davi, era tão profundo, que Ele disse, nem, nem sempre eu posso te louvar, porque Ele disse, olha, eu quero que tu me tire dessa situação, para que eu possa dar graças ao teu nome, e aí Ele continua, os justos me rodearão, quando me fizeres o bem, ou seja, Ele está dizendo, olha, quando as pessoas verem, que tu agiste na minha vida, eu vou ser testemunho vivo, para essas pessoas, então, hoje, nós vamos orar, agora, vou orar, pela filha da minha irmã, que está aqui na internet, se você puder, bote o nome dela aqui, só para eu ver o nome dela, está certo, aqui tem outra pessoa, que também está hospitalizada, com o convite, está certo, então, nós vamos orar, Sérgio Lopes, minha, minha, ouvinte americana, não é, Sérgio? Isso, lá do United State, está vendo, que estamos em Internacional, temos alguém de Goiânia, temos aqui, está aqui de Recife, temos de São Paulo, estou aqui com o Sérgio, que é dos Estados Unidos, amém. Então, vamos orar nesse momento, está certo? Eu coloco, Senhor, a Carol, está aqui, diante de ti, eu coloco o Martiniano, Senhor, meu sobrinho, médico, Senhor, gente, até os médicos que estão tratando o povo, estão caindo doente, veja lá, então, coloco o Martiniano, coloco o Carol, mas, fazendo assim, uma analogia, eu coloco, Senhor, as Carols, que a Carol representa as Carols, as mulheres, as adolescentes, as crianças, as idosas, todo mundo que está, Senhor, internado, ou com suspeito desse convite, que ela represente nesse momento, e com o Martiniano, lá, Senhor, internado no hospital da Unimed, certo? Ele possa representar os martirianos da vida, os homens, os jovens, as crianças, os idosos, Senhor, que estão nesse momento, Senhor, com convite, ou pelo menos com suspeita, em nome de Jesus, Senhor, a Tua Palavra diz, a Tua Palavra diz, Senhor, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 17, Senhor, ele diz o seguinte, Pai querido, Pai amado, aqui, Senhor, ele diz, imporão, aqui, estes sinais seguirão aos que creem, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, Senhor, nós agora exercitamos a fé, por Tua Palavra, a Tua Palavra é fiel, e Tu diz, Senhor, que Tu endossa o que está escrito nela, vai, Senhor, no hospital onde está a Carol, vai no hospital onde está a Martiniano, vai, Senhor, no hospital da restauração, Senhor, vai no hospital da clínica, Senhor, vai, Senhor, nesses hospitais de campanha, vai lá em Manaus, Senhor, em Belém, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Pai, em Goiânia, Goiás, Senhor, onde há, Senhor, essas pessoas internadas do coronavírus, que Tu esteja, Senhor, providenciando, tocando o coração das autoridades, para que consigam os ventiladores necessários, mas, Pai, essas pessoas que estão suspeitas, ou estão realmente com corona, ainda é uma minoria com relação às pessoas que estão com outras enfermidades, internadas nesses hospitais, sem assistência, e hospitais do governo, Senhor, pelos corredores, pelas marcas, pelo chão sujo, Pai, Senhor, e sem atendimento, em nome de Jesus, Senhor, que Tu toque o coração desses governantes, toda, toda live, eu oro, para que eles não roubem o dinheiro destinado à saúde, destinado ao povo, Senhor, que o dinheiro liberado lá de Brasília, chegue, Senhor, no interior do Brasil, chegue na capital, Senhor, mas que os governantes, os políticos, os intermediários, não tirem o Seu, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos a Ti, nós unimos a Ti, Senhor, em oração, Pai querido, Pai amado, finalizando, mais uma vez, eu clamo pela nação, Senhor, o Brasil está conturbado, politicamente, Senhor, mas Tu és o Deus, Senhor dos Senhores, Pai, Tu és o Rei dos Reis, não há outro além de Ti, e a Tua Palavra, Senhor, diz que o coração dos reis, ou hoje, o coração dos presidentes, seja qual for, Tu não olha para a partida, Pai, Tu não olha, o coração deles está na Tua mão, e Tu diz que o povo ore, o povo clame pelos governantes, para que o povo tenha dias melhores, porque se não clamarmos, nós estamos feitos, e se nós estamos passando, muitas vezes, dificuldade com os nossos governantes, é porque nós não temos orado a contento, não temos clamado a Ti, eu te peço, Senhor, isso em nome de Jesus, amém? Eu vou dar o testemunho a você, de 30 segundos, quando eu fiz o seminário, lá em Goiânia, em Goiás, existia uma pessoa, Lucy Vazquez, que ela era missionária, passava uma época no Brasil, ensinando a gente, e outra época, com missão no Japão, mas enquanto ela estava lá no Brasil, uma vez por semana, ela virava à noite, orando pelos políticos, então ela tinha no quarto, no quarto dela, na parede, digamos, o nome de todos os deputados federais, todos os senadores, todos os deputados estaduais, certo? todos os prefeitos, todos os prefeitos vereadores, aí já era por amostragem, e ela virava à noite, citando o nome de um por um, certo? Senhor, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa, a Lucy nunca foi rica, sempre dependeu de oferta, sempre dependeu da graça, está certo? Mas ela se empurrou, virando noites e noites, intercedando por nossa nação, muitas vezes, nós dobramos o joelho antes de dormir, certo? Nós falamos, Senhor, e quando acordamos de manhã, a gente diz, amém, porque a gente dormiu em cima da cama, e é isso, então, que Deus abençoe vocês, e amanhã nós voltamos, agradeço mais uma vez, pessoas, digamos, Alexandre, nunca mais vou lhe vir, que Deus abençoe você, sua amada, Valdir, Celice, Celice, Cecília, acabou de entrar, vai receber a bênção, está certo? A Rivene, não sei se está por aqui ainda, está certo? Mas, eu clamei, por Martiriano, por Carol, e que Deus abençoe vocês, vamos lá? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz, e que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre, amém? Vocês fiquem na paz, vamos encerrando aqui, e amanhã, nesse horário, seis e pouca, sete horas da noite, nós estamos aqui novamente, está certo? Vamos lá, você do Face, Deus abençoe vocês, encerrando aqui, e...